E a democracia é uma camisa de força que é muito larga, não nos serve. Tem que ser apertada para se adaptar à nossa realidade, porque senão ela só nos confunda. Precisamos de um país com uma liderança. Sem liderança, países subdesenvolvidos não vão a um lado nenhum. Passarão o tempo na confusão. Antes, nós tínhamos a luta tribal. Agora, temos a luta dos partidos, modernizamos as lutas. Isso não avança. Não só contra a democracia, não, mas tem que se adaptar às realidades de cada um dos nossos países. De outra forma, não funciona.